É, mas eu rio de mim mesmo, sabe? Hum, qualquer um ri. Bem, qualquer um menos eu. Espera um minuto, espera. Deixa eu ver se eu entendi bem. Por um lado, diz que todo mundo ri de mim. Bom, há alguma exceção? A senhora, por exemplo. Aham. A senhora não ri de mim. Nunca. Nunca achei graça nas caricaturas. Desculpe, mas não me acostumei a ver com o vizinho um espantalho. Pois, eu já me acostumei. Como o quê? Digo, 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 é que... A gente se acostuma com tudo. A senhora também. Não, senhor. Eu nunca me acostumarei com porcaria. Ora, mas então não se olha no espelho. Digo, espera aí, vai no município, 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 vai no município,